O que eu gostei muito na Udesign é que é um modelo de negócio que permite a gente produzir, permite a gente criar. É uma maneira de você testar o seu produto no mercado. E ao mesmo tempo, toda essa liberdade de expressão. Tem muito a ver com o respeito pelo tempo do estilista, pelo tempo das artesãs envolvidas. Então, é o que falta. É um formato diferente, onde as pessoas podem patrocinar, de certa forma, só após elas serem aceitas. Você vai comprar uma moda bacana, exclusiva. É o slow fashion, a matéria-prima, o artesanal, que vem da onde? Vem da nossa ancestralidade.